E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo informativo Bateria Life PO4, vendedor Kingbone Fabricante, Calbee A melhor bateria Life PO4 que você pode encontrar no mercado Sempre entregando capacidade maior do que a nominal Essa por exemplo, era 100 amperes, nominal Testamos aqui, 105 amperes Vou até gravar outro teste completo gráfico aqui E vou colocar no canal principal o teste dessa bateria Mas nesse momento, o que é que eu quero te dizer? A Kimbo fez um combo e barateou o preço dessas baterias Você pode comprar ela separadamente Aí de um em uma, já vai sair um preço excelente Que células desse tipo aqui, passava de 500 reais E essas células, agora está com preço individual de 384 reais Porém, a Kimbo mandou aqui para o canal do StarCist Vou fazer um combo, comprando a bateria O link que está aí na descrição do vídeo São 4, já com o frete Essas baterias, comprando as 4, já vai cair mais ainda Desconto maior Dá uma conferida Vai ficar em média por bateria 376 reais Comprando o combo, as 4 E a Kimbo, para quem não conhece Além de mandar as melhores baterias Ela manda separadinho Você compra aqui esse combo de 4 Ela vai enviar 1 ou 2 num dia Depois com 1 ou 2 dias, manda mais 2 E vem as caixinhas de 1 em 1 É assim que eu estou recebendo Já chegaram aqui essas duas Essas duas baterias E hoje já recebi Eu acompanho o andamento por um aplicativo Que eu vou botar nos códigos de rastreamento E hoje já passaram mais duas Ou seja, das 8 que eu comprei Chegaram duas, zero tributo E hoje passaram mais duas Passou lá por Curitiba, já está em trânsito para Recife E agora aguardar chegar E as 4 outras já estão no Brasil A qualquer momento ela pode Passar pela alfândega E essas aqui Passaram direto O que é que a gente vai falar Dessas baterias aí que está no combo São baterias que a Kimbo Anuncia, vende como 88 amperes hora Porém, nos testes da Kimbo Elas chegam até Até 95 Ou seja, baterias de quase 100 amperes Elas vendem de 88 E entregam até 95 amperes Ou seja, vale muito a pena pelo preço Se você for pegar em média Uma de 100 amperes Dessa daqui, Cal B A melhor bateria Live PO4 Da melhor fabricante E for testar Vai dar 105 amperes E a média Geralmente o preço dela é normal 480, já chegou a 500 Teve a promoção de inverno aí De 460, 458 Mas é a média ali perto dos 500 E você vai comprar nesse combo aí Bateria de até 95 amperes Diferença bem pouquinha Dessa daqui E vai pagar No combo 376,27 reais Vai comprar Esse link aí Tem o link das 4 Do combo promocional E se você quiser comprar De uma por uma Pagando um pouquinho a mais No valor unitário Também Vou deixar o link individual Aí na descrição do vídeo Mas comprando combo Sai Vai a um preço melhor Foi aí a Kingman Que disse Tá, vocês vão mandar Pra vocês aí Essa promoção Divulgue aí Para o pessoal Bateria top Vou Quero fazer Já disse a Kingman Eu quero fazer um teste Pessoal Apesar deles mandar Os vídeos sempre Pra gente De todos os testes Das medições Aí Eu quero fazer o teste Dá de 88 amperes Aqui Chegando aí Próximo aos 95 amperes Tem bateria que dá 95 A outra 92 A outra 93 Mas a maioria Chega aí Bem próximo aos 95 amperes Bateria Top Top mesmo Da Kingman Só queria avisar Pra vocês Ah Como é que a Kingman Trabalha nos anúncios Tem um monte de vendedor Que pega uma célula Dessa aqui E anuncia 500 reais Frete grátis Anuncia lá Ou 490 frete grátis A Kingman é diferente Ela divide mais ou menos Ela diz A bateria 200 e pouco Mais 100 e pouco Do frete O valor dela É o somatório Dos dois Porém Quando soma os dois Ainda é muito mais barato Do que qualquer uma outra Com frete grátis Eu estou falando Bateria de qualidade Não é bateria comum não Tem muita gente Vendendo aí Muitos vendedores Vendendo bateria De linha B Tudo E aí você não pode comparar Eu estou falando Das melhores Da Cal B Baterias que você Sabe Que vai entregar Mais do que o anunciado E se você cuidar Direitinho Longevidade Também vai depender De você Cuidando direitinho Entrega aí Todos os ciclos Anunciados Então A Kingman Ela fraciona o preço Entre Frete E o valor Do produto Só que somando os dois Vai ficar ainda Bem melhor Do que Essas outras Baterias Desses outros Vendedores Tem gente que Prefere Não Quero 500 reais Frete grátis Aí a King Bota 270 Mais 200 Dá 470 É mais barato Do que 500 Frete grátis Mas tem gente Não é pequeno Tal frete grátis O frete é quase O valor do produto Não é É só um fracionamento Ao invés dela anunciar De 450 470 Ela dividiu 200 e pouco Do frete Com 200 e pouco Do produto Só para explicar Porque tem Gente que fica Com essa chiadeira Ah eu quero frete grátis Então compre De 500 Aí De outros Anunciantes Só porque o nome É frete grátis E o valor total Do produto Vai sair mais caro Aqui é bateria De qualidade E em breve Vou fazer o vídeo Mostrando para vocês Na verdade Vou gravar hoje Para tentar botar amanhã No canal Principal O teste Da segunda Célula Da primeira Já testamos De 100 Entregou 105 Agora já não farei o teste Então gráfico E bota para vocês Beleza Deixei aí os links Na descrição do vídeo Inclusive Meus A minha Meus balanceadores Ativos Também estão chegando Vou deixar aí o link Na descrição do vídeo Que essa loja Fez uma promoção Da gota Vamos Aproveitar E dar uma conferida Nesse balanceador Ativo Que é top E a gente vai usar Eu comprei Um 8S Para sistema 12V E um 16S Para sistema 24V E vou mostrar Para vocês aqui Que é muito top Esse outro balanceador Ativo aí Também Valeu Tchau Tchau